Boas pessoal, eu sou o André e hoje vamos analisar aqui o Huawei MatePad Pro. Eu não sei bem se lhe ia chamar um tablet, se lhe ia chamar um mini computador, porque efetivamente ele é um tablet, mas quando vocês lhe juntam aqui esta capa de teclado, ele parece literalmente um portátil. E se vocês lhe acrescentarem ainda esta pen, parece ter uma mesa digitalizadora, um caderno, aqui um caderno de sketch de fazer desenhos e etc. Portanto, acho que é aqui uma solução do D1 e foi com insta em mente que eu pensei, pá, então mas se eu vou fazer o review dele, porque é que eu não faço antes um teste? Testar-se ele consegue substituir aquilo tudo que nós utilizamos para a escola ou para o trabalho. O caderno para tirar apontamentos, por exemplo, o computador para fazer trabalhar o Word Office e etc. Tudo e mais alguma coisa. Então neste vídeo poderão ver todas essas análises, mas antes de passarmos elas, vamos começar pela parte das specs. E o MatePad Pro conta com um processador octa-core Kirin 990, alimentado por 6 GB de RAM e 128 de memória. Tem um display de 10.8 polegadas com 2560x1600. Tem também uma bateria que dura aproximadamente 12 horas com um supercharge de 40 watts. E este é o Huawei MatePad Pro. Como vocês podem ver é um tablet muito bonito. Aqui as margens dele são muito fininhas. Temos uma moldura muito fininha. Temos uma câmera embutida no ecrã que também disfarça bastante bem. Não fica feio. Mas acho que a grande mais-valia dele não é só ele enquanto tablet. É este conjunto todo. E este conjunto é a capa e a pen, como eu já vos tinha mostrado. A capa, mostrar-vos que ela funciona por imã. E tem aqui a maneira de vocês poderem colocar assim, em primeiro, aqui como computador portátil. Dá para pôr neste primeiro stand. Ou então dá para vocês baixar e colocarem aqui no segundo stand, consoante a inclinação que querem. Se não quiserem, se o quiserem levar para qualquer lado, fecham. E está pronto. Quando vocês fecham, como vêem, apaga o ecrã ou liga o ecrã quando nós abrimos ou fechamos a capa. Muito prático, muito fácil de levar para qualquer lado. Para além disso, a pen também a cupula aqui em cima por imã. E isto vai permitir que vocês, quando não estão a utilizá-la, a tenham aqui nesta parte de cima. Ou então, para transportar, também possam transportar, neste caso, magnetizada à parte lateral. E assim ela não cai. Depois, dar-vos a informação também que esta pen, quando ela é colocada, o tablet começa a carregá-la. Ou seja, ela utiliza a energia do próprio tablet e por indução vai carregar também a pen. Isto é igual, por exemplo, ao Apple Pencil do iPad. Agora, já vimos então que ele é muito prático, é muito bom de levar para qualquer lado e etc. Mas vamos então agora passar aos testes para ver se é um tablet ou um computador que valha a pena. E agora sim, já temos aqui o tablet. Já estamos prontos então para fazer todos os testes. Eu vou colocar aqui para vocês também poderem ver. E como vocês veem, eu escolhi aqui já várias aplicações. Tenho aqui vários tipos de aplicações diferentes. Que será aquilo que vocês normalmente utilizarão, tanto para lazer, como para a escola, como para o trabalho e etc. Começando pela parte da lazer e começando pela parte do jogo, eu vou aqui abrir um jogo para vermos se funciona bem ou não. Este é o Asphalt Legends. É um jogo que ainda puxa bastante pelo tablet. Como nós podemos ver, em termos de qualidade, ele tem bastante qualidade. O jogo não trava, o jogo não tem aqueles glitches. Não tem nada disso, o jogo está super fluido. E passamos a ter aqui uma consola. Para além disso, podemos utilizar o teclado para jogar. Ou ainda podemos utilizar, por exemplo, um comando de consola. Em que nós o consigamos ligar por Bluetooth a ele. E assim então jogarmos com o comando. Como vocês veem aqui, ele está a me dar a indicação que eu posso utilizar estas teclas para jogar. E agora escolho este caminho ou então posso escolher o outro. Portanto, em termos de jogo, ele dá perfeitamente e funciona muito bem. Para quem tiver a pensar comprar este tablet para jogar. Dar aqui a noção que não pode, por exemplo, correr um SIM neste tablet. Pelo menos não a versão normal do computador. Isto não tem fecheiros executáveis e isto não é o Windows. Estamos a falar de um tablet que é Android. Depois, em termos de entretenimento, nós temos aqui o VLC que nos vai permitir nós vermos qualquer tipo de conteúdo, em qualquer tipo de formato, AVI, MP4, tudo por aí fora. Portanto, em termos de vídeos dá para nós vermos. Temos aplicações estilo Netflix e Spotify que vocês já conhecem. Não vale a pena eu vos estar a mostrar. Dar-vos a informação aqui no YouTube, aqui sim vou abrir. Dar-vos a informação que no YouTube nós temos um problema. Que não é um problema. É o facto de nós não termos os Google Play Services. Temos a fato de um tablet que é o Huawei. Portanto, não vamos ter a aplicação do YouTube. Vamos ter como se fosse aqui um atalho para a internet. E então aqui ele abre o YouTube. E quando nós quisermos abrir um vídeo, é muito fácil. Fazemos o normal. Clicamos aqui. E agora sim vai dar um vídeo meu. Em relação ao vídeo, já vou colocar o som no máximo para vocês conseguirem compreender como é que ele se comporta. Eu vou subir aqui. Com os sensores que ele tem, não vai cair. Em termos de som, ele dá alto o suficiente. Em termos de som, como vocês puderam ver, ele dá alto o suficiente para nós podermos ouvir qualquer tipo de conteúdo sem qualquer tipo de problema. Em relação a saltos, como vocês veem, eu estou a clicar e ele não tem qualquer tipo de rastro. Ele dá só aquele glitch inicial, mas é muito rápido. Para isto também funciona muito bem. E não temos app do YouTube, mas temos apps de redes sociais. E aqui é que a coisa vai mudar um bocadinho fácil, por exemplo, a utilização no computador. É que no computador, nós normalmente o que é que fazemos? Temos que aceder ao browser e então aceder às redes sociais. Aqui não. Temos apps próprias e, para além disso, também temos as apps de WhatsApp e de Telegram e desses serviços de comunicação. Coisa que do outro lado, normalmente, também é tudo pelo browser. Portanto, aqui eu acho que este tablet vai ganhar muito mais face a um computador. Agora sim, falando aqui na parte do Office e em utilizar este computador como um Office, eu vou começar mesmo pelo programa do Office. e como vocês veem, nós podemos criar aqui, vou escolher documentos e vamos escolher, por exemplo, um documento em outro. E ele agora está a criar. Vou clicar aqui na parte de cima e vocês veem que o menu é muito idêntico ao Office que vocês têm no vosso computador. Para escrever, eu digo, este texto, é que ele me está a dizer aqui, ok, posso dispensar. Dar-vos a indicação que este teclado não tem os acentos, nem o C de cedilha, nem os acentos. Portanto, para nós fazermos o E, podemos utilizar este texto automático que está aqui no ecrã. Portanto, eu clico aqui, E. Dá para escrever perfeitamente, mas esta questão do teclado poderá ser um entrave para quem precisa de digitar depressa e necessita de estar constantemente a pôr acentos, ser acedilhados e etc. Já para quem gosta do preenchimento automático, ele tem essa mais-valia, que é nós. Escrevemos aqui, por exemplo, imagina, eu escrevo bom. Bom, ele dá-me automaticamente a opção bom dia, bom trabalho, bom estudo e nós só temos que clicar e assim vai tornar muito mais rápido o preenchimento e como se fosse nós teclarmos muito mais depressa. Agora, testando um bocado das outras ferramentas do Office, eu vou abrir aqui um novo documento e vou abrir, por exemplo, um documento Excel. E para este documento Excel vou fazer um teste. Vou ligar aqui uma pen USB tipo C, ou neste caso um adaptador aqui com uma pen USB, vou ligá-lo aqui e vamos ver se o rato funciona, porque quando nós tratamos em Office tratamos com rato. Portanto, vou aqui buscar um rato ligado por USB aqui a um adaptador USB tipo C e vamos ver se ele funciona. E podemos ver que sim, que dá. Nós podemos ligar isto, inclusive podemos ligar isto a um ecrã. Portanto, eu vou agora fazer aqui um teste, este vai ser 9, este vai ser 8 e agora vamos fazer aqui um teste muito rápido, a ver se isto funciona muito bem. Como vê, o Excel funciona muito bem. Não é a mesma coisa do que estar a utilizar num notebook, não é o mesmo de nós utilizarmos num computador de torre, mas mesmo assim, para quem quer utilizar o Excel, dá para utilizar perfeitamente. Fazer o teste também muito rapidamente no PowerPoint. Quem não quiser ver, passa um bocadinho, dê dois cliques para a frente. E em PowerPoint temos aqui uma nova apresentação. Como vocês podem ver, apresentação. Como vê, dá para funcionar perfeitamente. Pronto, em termos de Office podemos ver que safa perfeitamente. Depois, se quisermos ver aqui a questão dos PDFs, podemos abrir aqui. Eu agora o que vou fazer é rodá-lo na vertical, retirar o adaptador. Pode vir aqui para o lado, já não é preciso. E agora sim, está na vertical. Vamos ler um PDF, porque isso também poderá ser uma coisa importante. E agora, ok, cá está. Agora digam uma coisa, isto face ao computador não é muito melhor para nós estarmos a ler um PDF ou qualquer coisa. Chego aqui, retiro e estou facilmente no comboio, no caminho ou até mesmo no sofá a ler a matéria da escola de uma forma muito mais simples. Quem diz a matéria da escola, diz os relatórios de trabalho ou etc. E pronto. Se nós quisermos, podemos adicionar aqui um comentário. Em que imagina, eu chego aqui. Pronto. E agora, como vocês podem ver, dá para marcar. Isto é muito mais prático do que nós estarmos a utilizar num computador ou etc. É só ver. Por exemplo, quero marcar, chego aqui e digo, isto é importante. Pronto. Em termos de utilização PDF, é muito melhor num tablet do que nós estarmos a ver num computador em que andamos a fazer é scroll com um rato. Aqui é uma utilização muito mais natural e muito mais tipo papel. Agora sim, passando para aquelas apps a sério e aquelas apps que nos vão dar muito mais liberdade de nós trabalharmos, temos aqui estas duas da Huawei e estas sim valem a pena. Vou-vos mostrar primeiro esta calculadora. E esta calculadora já existe parecida para os smartphones, mas nós fazermos à mão é muito mais fácil. Imagina, o miúdo tem um exercício da escola. Ou nós somos o miúdo e temos um exercício da escola. e a professora manda-lhe a um daqueles exercícios muito amarados e muito estranhos. Em que ela nos diz 3 ao quadrado mais raiz de 3 mais 9 elevado a 9. Quanto é que isto dá? Não sei. Ah, sei. Diga lá que isto não é topo. Ou então chegar aqui e a professora diz 986 vezes raiz de 6. Pronto. Está aqui o resultado. Portanto, isto é muito bom. E vocês na escola ganham um tempão. Quando a professora manda fazer o exercício, vocês basicamente quase só têm que meter o exercício aqui. E agora vamos fazer ainda um teste mais difícil. Quem andou na escola vai de certeza ver este problema. Quando nós temos, por exemplo, 3 raiz, ok? 3 vezes raiz de qualquer coisa igual a 9. O que nós não sabemos era 9. Ele dá-nos o resultado é que 3 vezes raiz de qualquer coisa é o 9. Vamos ainda fazer outro teste para baralhar ainda mais isto. Raiz de 9 vezes qualquer coisa igual a 436. Vocês deixam a incógnita, ou seja, vocês deixam o vosso X de parte e ele próprio vos calcula o X. Portanto, digam lá que isto não é topo. Na minha opinião, eu acho que se eu soubesse isto na escola, neste momento tinha passado com muito melhores notas. Depois, outra app onde vocês vão ganhar muito com a existência deste tipo de ecossistema é esta nébola da própria Huawei. Em que isto, basicamente, nós temos cadernos. Eu vou clicar aqui. Tenho o meu caderno, imaginem, de... Pode ser economia. Sistema. Viram que ele está a passar tudo para texto? Vocês, basicamente, podem escrever tudo à mão e depois ele vai-nos passar isto para texto. Ou seja, Sistema Económico. Meu bem, o pardezoninho. Ele passou-me o texto todo. Agora era só fazer aqui converter e já temos o nosso texto todo. Eu posso estar numa aula a bater o texto à mão e depois isto converte-me tudo. Eu copio, por exemplo, para um documento Word ou etc e fica logo tudo na hora. E nós assim podemos fazer os nossos cadernos de uma forma muito mais simples e podemos ter os nossos cadernos todos em digital. Depois imaginem que, por exemplo, vocês não querem fazer as vossas notas neste formato e querem as fazer, é, por exemplo, à mão, para poder imprimir, para poder guardar tudo num caderno digital. Muito fácil. Fechamos aqui. Abrimos aqui a outra que eles têm, que é o bloco de notas. Aqui é muito simples. Criamos uma nova nota. Temos aqui várias hipóteses. Eu não quero nada disto. Deixa-me tirar isto daqui. Pronto, já está. E vou dizer que quero escrita à mão. E agora vou escolher aqui, pode ser caneta, não quero lápis. Quero caneta. Apenas a caneta, ok? Pode-se pôr linhas, se eu quiser linhas. Poderia ter na mesma. Vou tirar. E pronto. E agora dá para escolher a caneta. E agora imaginem que vocês estão, por exemplo, a fazer os apontamentos de ciências. Ok. Mandamos aqui, assim, um quadradinho a dizer os leucócitos. Leucócitos. E depois temos também os eucarócitos. Eu não sou de ciências. Estou de uma coisa. Sou de economia. Portanto, não levem a mal. Aqui temos os eucarócitos. 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 Pronto. Isto não existe, mas pronto. Não importa. E agora, uma vez que eles estão a jogar em 4-4-2, aqui vinham os átomos. E aqui vinha outra coisa qualquer. E atenção, isto foi eu fazer uma coisa à pressa. Aqui vinha um bicho feio. Pronto, imagina. Hum, eu não sou maluco. Pronto, eu estou de maluco. Pronto. E aqui vinha o elenco de carvalho. Mas chegou tarde, por isso é que ainda não cá está. É normal. Aqui o gando da Bruno Fernandes. É só para bralhar temas. Pronto. Com isto, o que eu queria mostrar é que vocês conseguem desenhar o que vocês quiserem. Se quiserem ser um bocado mais apurados aqui a fazer as caixas, selecionam aqui uma corzita. Podem dar destaque às caixas. Por exemplo, se quiserem fazer uma letra mais bonita, podem escolher aqui vários tipos de canetas. Por exemplo, traço mais grosso. Por exemplo, agora se viesse para aqui um coisa qualquer. O que é que pode ser? USB. Pronto. Lembrei. Imaginem, queres fazer aqui um USB. Estou a fazer mais bonito para vocês verem que dá. E agora, e aqui vem o USB-C. Este é o futuro face àquele. Portanto, temos que fazer uma seta toda engraçada. Aqui o céu é o limite. Vocês fazem o que acharem bem. E aqui, se eu pressionar, mais grosso. E aqui pode ser arroxo. Em termos de apontamentos, dá para fazer coisas muito giras. Dá para nós trabalharmos de uma forma muito simples. E efetivamente, este tablet vai conseguir substituir o computador na maior parte das tarefas. Por exemplo, para nós vermos Netflix, Spotify, dá muito melhor do que termos que estar a ligar o computador. Aqui é só clica no botão e a seguir clica novamente e está pronto a utilizar. Depois, tudo o que é redes sociais é muito melhor. Tudo o que é ler documentos em PDF, anotar documentos, assinar documentos. Também toda esta parte de tirar notas, desenhar e etc. Este tablet é muito melhor do que nós termos, por exemplo, um computador. Onde é que, na minha opinião, ele não é melhor? É tudo o que é ferramentas de Office, em que aí sim será muito melhor nós trabalharmos diretamente no próprio Office e no próprio computador. Porque vai ter muito mais possibilidades e aqui sim, eu se calhar não recomendaria este tablet para isso. Mas ainda assim, vocês podem ter o computador principal e ter este tablet e este ecossistema como coisa secundária. Mais para leitura de documentos, para assinar e etc. Relativamente aos acessórios, eu acho que a pena é quase essencial e é uma das grandes mais valias deste tablet. Já que a capa teclada não dô tanto valor. Principalmente porque ela não tem os acentes e não tem a parte dos cestes cedilhados. E para nós, em Portugal, para quem quer escrever com alguma velocidade, isto pode ser um ligeiro entrave. Ela, enquanto capa, funciona muito bem, mas para mim tem esta questão ao nível do teclado. Relativamente aqui ao conjunto, eu acho que é uma boa solução. É uma solução, por exemplo, comparando com a versão da Apple, em que se vocês comprassem o iPad, a Apple Pencil e também aquele teclado, iriam pagar facilmente o triplo do valor que pagariam aqui. Portanto, acho que é uma solução muito interessante e acho que vocês com ela ficam muito bem servidos. E do vídeo de hoje não há muito mais a dizer. Se ele foi útil, se vos ajudou, ajudem também o canal dando o vosso like. E se ainda não subscreveram, subscrevam, ativem as notificações para quando lançar um vídeo, vocês serem os primeiros a receber. Da minha parte e por hoje é tudo. Até à próxima.